Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem? Sabadão aí, que Deus esteja abençoando vocês, dia 20 de 3 de 2018, eu estou no estado do Rio Grande do Sul, BR 386, e eu vou estar mostrando para vocês aí, tem um parque, aqui logo na frente, que dá uns 15 km de onde eu estou passando, tem um parque, e aí a hora que a gente está passando, eu vou contando para vocês aí, né? Tá bom? Que Deus abençoe o fim de semana de vocês, eu vou virar a câmera aí para vocês, podem estar vindo um pouquinho do meu trajeto, vamos lá? Aqui pessoal, aqui é o local das pedras, sabe? Aquelas pedras preciosas aí, aqui é a cidade das pedras, não falo, é o parque das tuias, que eu vou estar mostrando para vocês aí, é um parque bem legal, bem diferente, E com o meu amigo, companheira aí para estrada, agora só esse tempo eu parei ali, e eu estava conversando com o monstro, né? O senhor Dali, e ele tem, inclusive tem um parque aquático, no qual ele fez do lado direito aqui, ele fez um local para que os motoristas possam deixar o caminhão, e esse parque aquático ele dá o desconto para o motorista, para a família, para ele, e eu não lembro exatamente se era 10 ou 15 reais que ele me falou para a pessoa, uma coisa assim, e aí o motorista passa o dia ali, no parque aquático, sozinha, ou com a família, né? Ou quem tiver. E é bem interessante assim, né? Porque é um lugar que deu lazer mesmo, e que para quem aí está passando às vezes no dia, né, com horário meio faltadão, ou final de semana, dormidão aí, tem uma opção. Ó, pedras e joias, é, sabe aquelas, aquelas joias, aquelas bijuterias, ou joias mesmo, até com pedras, com aquelas partes, ou amiquistas, essas pedras assim, então, é, que você encontra muito, tem as fábricas aqui, aqui é o local das fábricas e tudo mais. Pessoal, começou a bater já. Tá na cara, tem que pôr um óculos, né? Não é aquilo. O site, tá assim. Vocês viram minha cozinha nova? Ontem eu filmei ali, mostrando para vocês, até acabei fazendo a live, né, eu vivo aí mostrando a minha cozinha. Graças a Deus consegui instalar ela. Agora é só o motivo da manhã passar em casa e, amanhã não, né, segunda eu vou estar passando por casa, para pegar meu fogão. Instalar o fogão ali, e aí estrear ela, né? A geladeira que eu vou ter que comprar ainda. Então, e aí eu tô na dúvida, né, se eu instalo a geladeira normal, de caminhão, ou se eu instalo o frigobar. O frigobar mesmo, colocando o inversor, ele ainda sai mais barato. Eu tava conversando ali com o Eder, o Zilami ali das cozinhas, e ele tava me contando que... Até agora, suzinha, parece que eles estavam falando ali com o deputado para entrar com o pedido, tem que entrar, né, com o projeto lá na Câmara. Se colocar, se conseguir colocar a cozinha do caminhão no projeto, né, entrar com o projeto na Câmara e for aprovado, colocar ela como eletrodoméstico, ela reduz o imposto, cai o imposto lá, o IPI, uma coisa assim, ele me contou. E aí, tipo, ele reduz em, parece que é 40%. Eu não sei bem certo, pessoal, qual é a porcentagem ali, mas é... A diferença, assim, de valor, ela baixa muito, 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 tipo, coisa assim, em torno de mil reais. Aí eu falei, tem que achar alguém aí que lute por essa causa pra gente, né? E aí, tem que achar alguém aí, tem que achar alguém aí, tem que achar alguém, né? O aparelho não suporte, né? Sempre, sempre, sempre. Sempre. Rota da Erva Mati. Arvorezinha em Lópolis, Itapuca. Arvorezinha em Lópolis, Itapuca. Arvorezinha, tome a caixa da espirta. Não vamos na Arvorezinha, vamos no Porto Alegre e vamos pro Aiba, né? Peguei um pedaço ali... Chaxinho. Chaxinho. Até chegar em... E... Carazinha ali. É uma pista simples, mas assim, tá bem, bem cheia de tripidação, assim. Não é buraco, é aquele remendo da pista, daí vai fazendo aquelas... Vai fazendo aquelas tripidação no caminhão, sabe? E aí... E aí... E aí... Jodovia Governador Leonel de Moura Brissola. E aí... 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 Tem aqueles... Tenho aqueles... Tem aqueles... Enfeitos de jardim, sabe? Tem... Tapete... E aí... Bem legal. Aí em meio do lado esquerdo aqui, ó... Eu vou parar olhando para o caminhão... Para mostrar a janela para vocês. É muito legal. Gente! Tem muita arte em pedras, assim, né? Sabe aqueles relógios em pedra? É outra coisa, arte em madeira, banco, mesa. Gente, é fora de série. É a coisa mais linda do mundo. E aqui desse lado, ele deixou esse espaço pra caminhão encostar. O rapaz tava me falando. Ele deixou esse espaço aí, ó, pra caminhão encostar. Olha lá, a linha é o parque aquático. Ó, tão vendo? Tem umas estruturas. Os artesanatos, os negócios. Deixa eu ficar feito aqui. Tá ficando aqui o que vocês falam ali, ó. É parque das tuias, fala. Aí aqui tem aquelas esculturas em madeira, sabe? Gigantes, gigantes. Eles vendem também, sabe? É sereia. O dia que eu vi que uma sereia esculpida na madeira. Tinha um leão esculpido na madeira. Ó, a sereia tá lá ainda, ó. Dá pra ver ela? Olha só. Aqui acima pra vocês verem. Ó. É uma sereia esculpida na madeira ali, ó. Aí os bancos. Os bancos de madeira também. E as artes nas pedras, gente. É muito legal. Muito legal. Lá em cima é um hotel, ó. Tá vendo? Lá é um hotel. Esse boi, ele é feito de lata. Tão vendo que é um touro? Com a cabeça no chão e as pernas ervidas. Ele é feito de lata. Ele tem as artes em pedra, arte em madeira. Tem loja. É um paradouro mesmo, né? Na viagem, né? Mas é tudo muito lindo aqui, gente. Vale muito a pena. E aí ele fez desse lado, né? Um espaço aí pro... Ó, uma moto também feita em lata. E ele fez um espaço desse lado pra que o caminhoneiro possa tá parando também. Pra que ele tenha um espaço pra ele tá parando. Eu tô aqui, ó. Eu tô no espaço rodando aqui pra vocês poderem ver. Tão vendo as artes ali na madeira, ó? Ó, tem tipo um jacaré. E olha esse dinossauro, gente. Ele é feito na... Como fala? É... Cimento, né? Que fala. Ele é enorme. Tão vendo? Ele é enorme. Né? Aqui é um dinossauro. Ali, ó. Ali, ó. Olha ele. Lá em cima, ó. Tão vendo? Lá em cima tem um cavalo. E é tipo uma... Uma águia. Não sei o que que é. Mas é na lata também, sabe? Então é alumínio aqui. Lata. E ali, ó. Aqui tem um... Tipo um... Não sei o que que é aquilo. Parece um chimpanzé, né? Não sei o que que é direito aquilo ali. Não sei o que é. Não sei o que é. Aí, ó. A linha também tem uma... Uma escultura pequena. Vamos voltar aqui. Pôr o cinto, né? E caminhar. Então, pessoal. Isso aqui fica aqui na BR... Na 386. Indo aí sentido... Depois que passa aqui o uvo. Indo sentido... Porto Alegre, hein? É... É bem interessante. Quem passar por aqui, para. Olha. Vocês vão ver. Lá dentro tem uma... Eu não entrei porque... Eu não sei se pode filmar ou não. Mas lá dentro, pra vocês terem ideia. Tem umas árvores. Tem umas árvores assim. Que elas têm mais ou menos 1,80m de altura. 1,50m. E as folhas dela... As folhas, os frutos, os galhos... Eles são pedras. São pedras preciosas assim. Unidas umas nas outras. Sabe? É... Ela... A árvore é inteirinha feita em pedras. Aí tem também, ó... Tem os outros, né? Os outros... As outras coisas. A mesa... Tem uma mesa esculpida na madeira. Que ela é... Ela tem um pedaço de vidro em cima. E dentro desse vidro tem pedras preciosas. É... Assim, são artes lindas. Lindas. E tudo varia conforme o gosto e conforme o bolso, né? É... Tem coisas mais em conta. Tem coisas mais caras. É... Tudo depende aí. Do gosto e do bolso. Mas... É... Vale muito a pena parar ali. E... Reforçando aí mais uma vez aquela lateral que tem ali pro lado direito. O rapaz me falou que foi feita justamente pra caminhões. Porque os caminhões antes eles paravam do lado de lá. Na frente do... Na frente, né? Do parque. E aí trancava os carros. E... O dono... Assim o funcionário me contou, né? O dono tem muito apreço pelo caminhoneiro. E aí ele fez aquele espaço ali. Ele abriu aquele espaço ali pro lado... Do lado direito ali, né? Pra... Pro... Pro pessoal aí do transporte tá podendo encostar e... E se divertir com a família. O parque tem um parque aquático ali. E vai lá e se diverte. Inclusive tem o desconto aí pro motorista carreteiro. Pra que ele possa... Tá... Passando o dia ali. É... Foi isso que o funcionário me passou, né? No dia que eu parei ali conversar e tal. E conheci. O funcionário me passou essa informação aí. E... Foi muito... Muito legal. Achei assim... Excepcional da parte da... Do... Do dono. Do estabelecimento. Que Deus abençoe. Muito obrigada aí. Muito obrigada por... Por pensar aí no motorista carreteiro. E por... É... E por nos receber tão bem. Certo pessoal. Vou indo aí. Vou indo aí. Sentir do Porto Alegre. Vamos ver se eu consigo efetuar o carregamento ali antes do almoço. Até a hora do almoço. Quer dizer. Na verdade, né? Vou começar o carregamento na hora do almoço. Mas tá bom. E aí... O decidido vai ser do Lusiania. Lá no Goiás. Vamos que vamos aí subir daí. Sentir do Lusiania, né? Dá uma parada aqui na Límpota Grossa. Colocar meu... Pegar meu fogão pra colocar. E... E... E aí... Aí subo, né? Fico aí nas mãos de Deus. E depois nas mãos do meu gestor, né? Tá? Trazem eu de volta. Tá bom? Fica com Deus. Bom fim de semana pra vocês. Que Deus abençoe. Ótimo sabadão aí. Aproveitem. Com responsabilidade. Mas aproveitem. Tá bom? Quem tá com a família aí. Aproveitar muito, 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 muito. Sempre falo, né? Beija muito. Abraça muito. Diga que ama. Que daqui a um segundo você não sabe. Tá bom? Fiquem com Deus. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.